Olá a todos que acompanham as informações aqui na Revista Imagem. Nós estamos aí diante dessa fake news, já vamos falar disso. E também trazemos informações para vocês aqui a respeito de Biden. Neste vídeo de apenas 3 minutos só iremos trazer informações a respeito das revelações do que veio depois da tentativa, trocando palavras, contra Trump. Em primeiro lugar, mais uma vez, nós manifestamos a nossa vergonha alheia e também a nossa tristeza pelas manifestações de forma caluniosa, debochada, ignorando que pessoas perderam a vida, foram baleadas, ignorando tudo isso do deputado André Janones. Esse é o primeiro ponto. Segundo é que, sim, o jornal lá da Globo realmente fez uma postagem dizendo que ele tinha caído, que o Trump tinha caído, escorregado e caído. ali no momento, ali quando aconteceu, e isso também ajudou a gerar essa avalanche de pessoas, assim como Janones, a levar uma coisa tão séria como aconteceu nos Estados Unidos como uma piada. Lembrando que um pai de família perdeu a vida ali, porque, assim como por uma grande sorte ou por milagre ou por Deus, Trump escapou, ele se movimentou, ele foi mostrar algo no painel quando o chiclete veio. Eu mereço estar passando por isso, ter que ficar trocando palavras. Então, ele escapou e passou apenas na orelha. No entanto, acabou atingindo um pai de família, um bombeiro, uma pessoa que dedicou a sua vida a salvar outras pessoas e que, em seus últimos segundos de vida, se dedicou a salvar suas filhas, sua família. Abraçando-as para protegê-las do que vinha daquele homem que estava no telhado em direção a Trump e ele protegeu realmente com o seu corpo e perdeu a vida por causa disso. Tá. A respeito do que está na tela aqui, inclusive é no próprio site da Globo, tá? Então, quando eu faço isso, é para esfregar na cara daquelas pessoas que dizem que só Globo que traz verdade e que qualquer canal da internet como o nosso traz mentiras, né? Então, aqui é o seguinte, vamos deixar bem claro aqui, usando até a própria postagem da Globo, essa foto que foi publicada e espalhada aí dos agentes secretos dos Estados Unidos sorrindo no momento ali em que protegiam a Trump, é falsa, tá? Isso aqui é uma publicação da própria Globo. A foto verdadeira é essa aqui, tá? Não tem ninguém se ouvindo. Essas fotos foram manipuladas, os sorrisos foram colocados aí e essa foto se tornou viral. Há interesse, obviamente, né? De quem traz uma cartilha ou ideias contrárias à do candidato, que desde a última entrevista nós sabemos que não há como perder a eleição nos Estados Unidos, queiram as pessoas gostem dele ou não, não importa, tá? Então, eu venho trazer também neste vídeo imagens que no dia, para que vocês entendam a preocupação que nós temos em ficar soltando imagens de qualquer maneira, porque muita coisa que vem realmente não é de confiança, mas no dia que ocorreu, dois minutos antes do fato em si, lá do ataque ao candidato Donald Trump, pessoas filmaram o agente que estava ali para fazer o serviço, filmaram ele se movimentando em cima do telhado. É, on the roof. Esse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui, vamos colocar ele aqui já. E no dia eu tinha posto desse vídeo, não que eu faça milagre, não é nada disso, não sou, não tenho vantagem, informação privilegiada nenhuma. Mas no dia eu não coloquei, porque até eu mesmo fiquei preocupado com a veracidade. Mas agora não, agora ele já está aí disponível para todos assistirem. Não vou colocar na tela cheia do celular, infelizmente vou colocar somente aqui no computador, porque eu estou passando por tanto pepino, com tanta denúncia, que se eu colocar ele na tela inteira vai dar problema para mim, tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se o volume está bom. Isso aqui são pessoas que estavam ali, que enxergaram o indivíduo já sobre o telhado se preparando, ou seja, dois minutos antes. Como é que dois minutos é muito tempo, considerando que nós estamos falando do serviço de inteligência dos Estados Unidos e da polícia americana, porque naquela área onde ele estava não era o serviço de inteligência, ali quem agia ou quem deveria agir era a polícia americana e ninguém fez nada, mesmo os populares que não estavam ali para visualizar o ambiente, detectar ameaças, eles viram, eles filmaram e os agentes ou a polícia dos Estados Unidos não viram, né? Então isso está sendo investigado, vamos lá. Vamos assistir aqui, vou colocar um volume aqui, vai ficar um som meio ruim, mas fazer o quê? Vamos lá. Aproveito para falar para vocês, não esquecerem de seguir a página aí, pessoal. Seguir a página aí para ajudar com o nosso trabalho, porque principalmente nesse evento nós fomos um dos primeiros no Brasil a mostrar e todas as informações que nós trouxemos eram verdadeiras, diferentemente dos grandes canais, bilionários canais aí de televisão e jornais que ficaram com medo de trazer a verdade, né? Porque muitos são financiados para dizer mentiras, né? Mas deixa para lá, vamos lá, vamos colocar o vídeo que eu deveria ter colocado no dia em que tudo aconteceu. Vamos lá. Essa voz que nós estamos escutando já é Donald Trump fazendo o seu discurso, tá? Vocês já escutaram a palavra rough, que significa telhado? Tem alguém no telhado, isso é um popular ali vendo, ó. Seguimos. Ele vai dar zoom, olhe bem lá no telhado. Veja, ali em cima tem uma pessoa, ela vai se mover até o rosto, a gente vai conseguir enxergar. Enquanto isso, ao fundo, nós podemos entender perfeitamente Donald Trump falando a respeito da entrada de imigrantes e, dentre os imigrantes, dangerous people, ou melhor, dangerous people, ou seja, pessoas perigosas, tá? E isso é uma grande preocupação nos Estados Unidos, uma vez que os, como a gente chama, os estados do sul dos Estados Unidos estão passando por um grande problema com a presença de dangerous people, né? Pessoas perigosas que infiltram nos Estados Unidos justamente pelo governo atual abrir as porteiras para entrar todo mundo, tá? e dando continuidade. As pessoas estão ali mostrando, on the roof, on the roof, no telhado, no telhado, tem alguém ali. Isso dois minutos antes desse monstro tentar tirar a vida do candidato e acabar tirando a vida de uma pessoa inocente. Então, esse vídeo a gente já tinha no mesmo dia que aconteceu, tá? Nós não colocamos, estamos colocando aqui agora e trazemos também esse esclarecimento e que nós tenhamos também um pouquinho mais de confiança no que pessoas como eu publicam nas redes sociais, porque nem a Globo, nem os grandes canais de TV tiveram coragem de trazer as informações. Mesmo hoje nós temos todos, mesmo hoje nós, tendo todo o acesso às redes sociais e informações que são, é muito fácil saber se é verdade ou se é mentira, né? Mesmo assim eles colocaram que era mentira. Nós colocamos que não sabíamos e agora estamos aí mostrando que é verdade. Dois minutos antes disso acontecer, de um bombeiro que salvou vida a vida toda e de perder a vida salvando suas filhas, dois minutos antes disso, as pessoas já tinham visto o indivíduo on the roof no telhado e filmado. Sigam a nossa página.